Hoje venho partilhar convosco um sorteio muito especial Olá pessoal, então, tudo bem? Como vocês sabem, o canal e o blog fazem 7 anos de existência neste ano de 2019 Eu tentei fazer alguns vídeos especiais durante o mês de outubro que é o mês em que eu oficialmente criei todo este meu mundo do diário da Cris E durante esse mês eu acabei por fazer alguns vídeos especiais e acabei por não trazer nenhum sorteio na altura Já era a minha vontade fazer um sorteio na altura Era a minha vontade trazer-vos alguns miminhos para que vocês também pudessem comemorar comigo estes 7 anos porque o canal não se faz só comigo, faz também com vocês e apesar de eu andar tão afastada aqui do canal e do blog e de todas as redes sociais tanto este ano Eu continuo a gostar muito deste meu cantinho e continuo a querer estar presente aqui com vocês Se calhar não da forma como eu estava antes e da forma tão presente mas quero continuar a estar presente com vocês de uma forma comunicativa e com uma forma se calhar diferente de olhar para tudo isto que é o Booktube e o Youtube porque todos nós crescemos eu acho que temos que também olhar para este mundinho da internet como algo móvel e como algo... como personalidade e tal como todas as personalidades na vida a nossa e a vossa nós vamos mudando para mim o Booktube também mudou mas não fugindo a este assunto eu acerque-vos um sorteio é verdade o sorteio não vai ser todo revelado hoje o sorteio vai ser meio surpresa meio o que eu vos vou apresentar hoje aqui porque algumas coisas que eu não tenho aqui comigo porque quero mesmo fazer surpresa a quem ganhar e quero que a pessoa que participe neste sorteio seja alguém que realmente veja o vídeo e que goste daquilo que eu faço por aqui que goste do meu canal e que goste dos vídeos que eu faço por aqui também por isso também quero que seja alguém que esteja disposto a receber o meu vídeo que eu depois irei a partir do que é que eu irei enviar para a pessoa mas que quer fazer meio surpresa para já mas vou revelar metade do sorteio então em colaboração com Porta Editora eu decidi escolher dois livros que fizeram parte dos últimos tempos do canal um já li há algum tempo mas acho que faz parte e acho que me marcou e este ano também saiu este ano ou o ano passado saiu o filme baseado neste livro e é um autor que eu gosto muito e que vou querer continuar a acompanhar o seu trabalho como sempre falo-vos então do Com Amor Simon ou em inglês Simon vs. The Amor Sapiens Agenda da Becky Albertalli O Coração de Simon Contra o Mundo eu confesso que não adoro esta capa do filme mas é um livro que eu gosto muito e a edição portuguesa estava muito bonita com as sapatilhas e com as bolachas mas pronto é esta a nova edição que a Porta Editora lançou e gentilmente foi cida por ela um exemplar para eu vos poder surquear também para que vocês possam ler também e desfrutar toda esta história um livro mais recente mas que eu acho que faz muito parte agora ultimamente do canal e que já tem opinião aqui também e que eu quero muito continuar a ler esta série estou muito envolvida nesta série é então o Três Coroas Negras da Kendara Blake que já tem o segundo livro editado em Portugal e portanto aliás toda a série já foi lançada acho eu e já foi editado os dois primeiros livros cá em Portugal estou muito, muito ansiosa para que ou o terceiro livro seja editado ou que eu pegue no terceiro livro em inglês porque eu gosto muito desta história o primeiro livro não aderir tanto mas o segundo para mim é fantástico e portanto quis também que um de vocês tivesse a oportunidade de começar a ler então esta série tão fantástica e por isso tão geralmente a Porta Editora me deu um exemplar para vos oferecer também e esteja-me muito obrigada a Porta Editora por ser associada então aqui ao certeiro do canal mas o livro então se ficam por aqui eu estive a pensar qual seria o livro que caracteriza a minha vida ou qual o meu livro favorito de sempre e eu confesso que não tenho o livro favorito de sempre é uma pergunta muito difícil de responder mas há um livro que eu acho que é importante que todos nós o leiamos ou o possamos de ler uma vez na vida e a sem sombra de dúvidas O Príncipezinho dentro do Andacente e o Perri que eu adoro é um dos meus livros favoritos da vida e eu esta história tem um significado muito importante para mim eu já reli este livro muitas vezes a minha edição até está bem velhinha como vocês já viram nas várias Bookshelf Tours eu gosto muito eu tenho até uma edição ilustrada pelo tatuador Hugo Makarov uma edição linda capa preta que também já fiz um vídeo aqui sobre ele e entretanto também comprei o DVD da adaptação da história de animação desta história e é fabulosa eu gosto muito de todo o significado de toda a história envolta nesta história e portanto que isto também é onde vocês tivessem o privilégio ou a oportunidade de ter este livro na vossa biblioteca e nos vossos livrinhos e portanto vou sortear então um livrinho do Príncipezinho com ilustrações do ator e é um livro lindo, 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 lindo a sério com ilustrações maravilhosas e a sério pelo menos uma vez na vida leiam este livro porque eu acho que vale muito muito a pena por último e daquilo que eu vou partilhar aqui com vocês vou partilhar então dois DVDs que são das coisas que eu também mais gosto na minha vida e é uma das coisas que eu mais tenho também de coleção e vou então sortear dois DVDs com vocês não sei se a pessoa que vai ganhar estes DVDs já os tem ou não portanto se já os tiver sinta-se à vontade para dar uma nova vida a estes DVDs se não espero que goste eu para o ano quero muito fazer um desafio aqui no canal também e no blog que é ver todos os filmes da Disney e portanto estou a tentar construir a coleção da Disney para depois os poder a ver entretanto comprei dois DVDs duplicados e decidi oferecê-los neste sorteio que acho que são filmes lindíssimos e que eu acho que merecem então uma nova casinha um deles é o Pocahontas que é um dos meus filmes também favoritos da Disney este eu vi quando era nova eu gosto muito da música as cores do vento gosto muito da música em português mas também gosto muito da música original a nossa é cantada pela Susana Félix acho que eu não estou enganada e pronto quem ganhar vai ter a oportunidade de ter este DVD também tem aqui muitos extras e portanto poderá ter na sua coleção e o outro DVD é o Crecunda de Notre Dame que este é outro dos DVDs que eu também vi quando era nova e gosto muito também gosto muito desta história e um dia quero muito ler o livro que deu origem que eu agora não sei porquê mas estou a lembrar do nome do livro só do autor do Vitor Hugo não sei agora esqueci-me do nome do livro mas pronto quem ganhar o sorteio vai também ter a oportunidade de ganhar este DVD e portanto espero que goste ou pelo menos se não quiser o DVD que arranjo então uma nova casinha para ele estes são então os presentinhos deste sorteio que eu vou revelar aqui depois que o Minhar vai ter assim a oportunidade de ganhar mais uns extrazinhos que eu não vou partilhar aqui mas que depois irei partilhar quando anunciar o vencedor porque em princípio já terei tudo reunido aquilo que eu quero dar em sorteio serão só assim mais uns acessórios mais merchandising vamos dizer assim mais acessórios do que propriamente aquilo que é o sorteio em si o mais importante e para ganharem o sorteio o que é que vocês terão que fazer primeiro terão que viver em Portugal ou ter uma morada para receber o prémio em Portugal portanto terão que dizer nos comentários a primeira coisa terão que dizer nos comentários que vivem em Portugal ou que são de Portugal ou que têm uma morada em Portugal portanto basta escrever em Portugal no comentário para eu saber que são elegíveis ou não então para o sorteio a segunda coisinha terão que ser subscritores aqui do canal e portanto terão que ter uma subscrição pública para que eu possa perceber se vocês são ou não então subscritores públicos do canal e a terceira e última coisa vocês vão ter que comentar nos comentários qual é o vosso vídeo favorito aqui do canal o vosso vídeo favorito destes sete anos do Diário da Cris se não quiserem escolher só um vídeo escolham um tipo de vídeo ou um book haul ou um book haul futuros portanto escolham um vídeo que vocês mais gostem aqui no canal e também já agora digam-me qual foi o vosso livro favorito deste ano que vocês leram este ano para que vocês também possam entrar então no sorteio por isso espero muito que vocês gostem espero que tenham um Natal fantástico junto da vossa família o sorteio vai terminar na primeira semana de Janeiro portanto no finalzinho da primeira semana de Janeiro eu não vou dizer que seja logo nos primeiros dias no 2 e 3 mas sim no final da primeira semana completa de Janeiro eu depois irei fazer um mini vídeo a dizer quais serão os complementos do sorteio e quem é que eu ganho efetivamente e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho um feliz Natal e vemo-te então no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.